E aí pessoal do YouTube, sou o David Tech New, seja bem-vindo ou bem-vinda ao meu canal. E antes de começar o vídeo, eu gostaria de fazer pra você só um convite, tá? Olha só os meus resultados que chegamos aqui só no mês de agosto. Ultrapassamos a marca de 230 mil visualizações, são mais de 1.500 inscritos conquistados somente nesse mês e ultrapassamos aí o faturamento de 1.900 reais. Então me segue lá no Instagram que eu posto diversas dicas de como você fazer vídeos que vendem, vídeos que dão resultados aqui na internet e conseguir viver, assim como eu, de vídeos. Me segue lá, links na descrição. Então galera, no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês como tirar print da tela desse aparelho Samsung Galaxy A71. Muito simples, muito fácil, tá? Eu tô com dois aparelhos da Samsung e vou te ensinar rapidinho dois métodos e um deles com certeza vai funcionar no seu aparelho e não importa onde os botões do seu A71 estão, se eles estão desse lado ou do outro lado. Galera, é muito simples, pressionando o botão de volume pra baixo e o botão power, que é o botão de liga e desliga a tela, ao mesmo tempo, ó, e o print é tirado. Aqui no Galaxy A71 é um outro método usado pela Samsung, funciona assim, botão de volume pra baixo e o botão power, pressiona os dois ao mesmo tempo, ó, e o print também é tirado. Gostou do vídeo? Funcionou no seu aparelho? Deixa o like no vídeo aqui, comenta se funcionou pra poder saber e pra ajudar outras pessoas, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!